Boa tarde, pessoal. Agora vai começar o que é isso, gente? Com duas jornalistas, ó. Péssima. Ah, me vai tomar banho. Mulher que entra com o celular do marido pode ser presa. Solta uns ratos em Brasília. Como já não tivesse rato lá sobrando. Roubou ou vai para a escola no lugar de aluno nos Estados Unidos? Roubou. Vai. Para os Estados Unidos. Na escola. Aumento do preço do trigo pesa no bolso dos consumidores. Isso muito mais do que é isso, gente. Solta uns ratos em Brasília. Como já não tivesse rato lá sobrando. Apreço! Apreço! Desabatido operante aqui, ó. Quem diabo sabe o que é o rato e o político? O rato é animais. E os políticos é homem. Aí eu sei que o rato é animal, mas o político é um animal esperto. Claro, só pode ele ser esperto, que ele não vai ser desesperto. What? Mulher, aí tá um mistério, porque se esse rato estiver dentro das cuecas dos homens, eu vou dizer assim, foi doido, aí que os homens se aperrearam mesmo. Juzu, nem cueca não, é nos bolsos. Os homens não botam rato na cueca não, é dinheiro. Negócio de dinheiro, que dinheiro que nada, ó. Também é tudo valendo mesmo o saco. Tudo o quê? Os ratos e os políticos, porque os ratos furam até a farinha, homem. Até os sacos das farinhas. E os políticos furam o bolso cidadão. Com certeza, pensando que tem dinheiro, mas só que tinha rato. Vai pegar o rato. Juzu, você cria rato? Pra você ver os gabiru passando, cada rato, meu amigo, é cada rato que você nem imagina. Menino! Oi! Ei, é rato demais. É lei. Mulher que bora no celular do marido, pega três anos de prisão. Se você tem o celular, Juzu, aí chega uma pessoa e invade o seu celular. Pensa da lei bem feita, não é não? Porque é seu, o celular é seu. Mas numa vida dois, o homem tem que também repartir com a mulher. Sim, aí ele reparte com a mulher a parte dele, né? Deixa a mulher olhar. E a mulher não olha o dele, ou ele não olha o da mulher. Tá certo, tá certo. Que a mulher tem que confiar na mulher e o homem nem pra confiar, não. Ah! Essas coisas não são só feitas pra jovem, não. Mas é diferente de jovem pra nós, velho. Mulher! Assim eu e você. Mulher! Tanto faz um celular de cinco reais com outro cinco reais, já vai fazer dez reais. Dois celulares quebrados. Não prestou nenhum dos dois. Ah! Tá bom. Vamos deixar o celular pra lá que você agora só tá contando uma quebradeira. Tá? Porque quebra, minha filha. Quebra pra quem? Você vai pegar uma pedra e quebrar o celular? Minha filha, vê o celular, cai, escorrega. Cai e quebra. Se tiver guardado não quebra, não. E pra que quebra o celular? Uma louca que eu vejo que só tem o celular e fica guardado direto o celular na... É irene, porque... Porque não vejo... Mas sabe por que que eu guardo? Já por isso mesmo. Pra não chegar o dono querer tomar. E assim também que eu quero ver tomar o celular. Por que que eu telefono pra você e você não atende? Por isso que o celular tá... Eu acho que tá desligado ou tá fora de área. Você nunca ligou pra mim que você não sabe nem o número do meu celular. Para se eu não sei. Pois diga o meu número. Seu número... Seu número é... 88... 54... e 20. Vem. Acertou. O robô assiste a aula no lugar de aluno nos Estados Unidos. Funcionando como um videogame controlado pela internet, com uma câmera de vídeo e sistemas de áudio instalados no robô, Davon, sem sair de casa, pode interagir com colegas e com os professores. Mentiu! Mentiu! Mas, Zuzu, eu não tô chorando por isso não, amor, gente. É porque eu sentia essa do robô. Sim! Quem já viu um robô falar assim que nem... Estudar que nem criança. Tá bom, Zuzu, que aproveite não! Que Deus! Tá, vou ver se eu conheço a família desse menino. Pra botar um robô pra ficar no canto de Zuzu. Mentiu! Mentiu! Se lembra das propagandas que Irene disse no robô? Mentiu! Olha, gente, eu comprei um detector de mentira, um robô. Vai descobrir toda a verdade aqui quem mentir. Linho, você tava onde? Tava na escola. Menteu! Mas eles são espertos, viu, de botar o robô pra assistir as aulas no canto dele. Porque tem aula que, meu Deus... Tem uma aula de uma tal de uma Irene que chega a pessoa da sana. Olha, Irene quer fazer de vítima. Irene, eu assisti seu programa desse robô e foi maravilhoso. Eu gostei da personalidade. Que robô, Zuzu! Mentiu! Tem hora que dá vontade de meter a mãozada na cama. Eu não faço isso com ninguém, não. Mentei em quê? A mãozada na sua cara. Zuzu, você não é doida, não. E você quer ver se eu sou doida, se eu não sou? Não, não. Pode ficar aí mesmo. Ah, pois pode. Nesse eu quero. Ah, pois você não me chama de robô, não, porque assim não vai dar certo, não. Não, é porque ela roubou, né? E roubou, você não dizia que tava mentindo. E eu não roubei nada. Não, minha filha, mas é um robô que eu tô dizendo. Ah, tá. Você tava falando no papel. Ah, gente. Vamos falar mais comigo, não, Camila? Ô, beleza, gente. Ela tá pedindo pra eu não falar mais com ela. Corta aqui. Pois não. Só isso. Bota o seu. Aumento dos trigos, peça no bolso, nos bolsos, nos consumidores. As panificadoras têm carta branca para reajustar o valor do produto. O pão sairá do forno, em média, 5% mais caro. Aumentar o preço, né? Porque o tamanho dos pães deixa morrinho. Eu vou plantar trigo pra vender o trigo. É assim. Sai melhor do que comprar pão. É assim. Se meta, não. Ninguém tá se metendo nisso. Rapaz, o homem... Come. Eu vou dizer. Diga. Eu vou dizer. O que você acha? Nós estamos mais mal, não. Vamos descortar. Vamos. Chega melhor dele. Vamos lá. Irina, eu vou dizer o que é que tá acontecendo. É porque tem muita gente que tem tanto pão e deixa os pãos ficarem azedos. O que é? Por que pão azedo tem com aumento dele? Sim. Sabe por quê? Porque é a massa. E a massa tá ficando azedo e os pãos ficam azedos. E agora os pãos bons, eles vendem. Os pãos ruins, eles pegam e aparecem. Claro. Ô, Zuzu. Pelo amor de Deus. Não, eu tô dizendo... Eles vão guardar os pãos bons e vender os pãos ruins? Não, mulher. Ele tá errado. Tem muita padaria que vende pão. Agora os pãos, a maioria dos pãos, estão tudo... A massa velha azeda. Quem é que vai comer massa azeda? É por isso que o pessoal não tá comprando mais pão. É a mesma massa que pode ficar pôde ou fedorenta. E como é que aqui não tem massa e aqui tá fedendo? Não, aqui não tá fedendo não. Repara aí se não tá azeda. Tá não. Tô não. Azeda tá você. Ah, bicha nojenta. Por isso que tá fazendo mal o abdômen do estômago das pessoas. Quem vai comprar comida lá é ruim. Zuzu tá certo. É. É. Aí você sabe quanto é? Quanto é uma quentinha? É. Deixa de ser ladrão. É o jantar do almoço. Porque, olha. Uma quentinha e uma refrigerante é dois reais. E uma quentinha você bota três reais de comida. Não precisa botar uma de comer pra instruir não. Que eu também não vou pagar não. Zuzu, eu tô entendendo isso. Você tá reclamando que eu ia botar comendo mais pra você? Exatamente. É pra botar mais pouco, mas mais gostoso. Não comida sentida do outro dia. Que eu não preciso disso. Sentida? É sim. Sentida. Sentida de que? Sentida. Porque vem uma carne morta. Uma carne só porque... Mas eu queria que a carne viesse viva. Se vocês estão achando que nós merecem, então vocês apertem aqui no vídeo. No gostei ou no desgostei? Não, Zuzu, desgostei não. O povo aperta onde quiser. Se eles acharem que nem eu mereço, aperta no gostei. No desgostei. No gostei. E nós estamos aqui pra... Resumindo, gente. Catuca na Zé.